Muito bem, e agora nós vamos conversar ao vivo por telefone com o nosso comentarista de política, Josias de Souza. Muito boa tarde, Josias. Boa tarde, Maria Lídia. Um prazer falar com você. Bom, Josias, nós começamos com os números de boca de urna, que de alguma forma estão aí confirmando o que as últimas pesquisas que foram divulgadas ontem nos apresentaram. Eu queria centrar um pouquinho aqui em São Paulo, aquele empate técnico aparecendo na boca de urna com desempate favorável. A João Dória, sobre pesquisa de urna, considerando a experiência vivida, ela deve gerar uma expectativa de que seja confirmado esse resultado? É, eu acho que num caso, evidentemente, a gente tem que confiar no caráter científico das pesquisas, né? Agora, no caso de São Paulo, o próprio instituto que fez o boca de urna, que é o Datafolha, o Ibope, está dizendo que há um empate técnico. Então, embora o Dória esteja numericamente à frente do França, acho que a prudência recomenda que a gente espere pelo verdadeiro instituto de pesquisa, que é a urna, né? A apuração oficial. Mas, confirmando-se esse resultado da boca de urna, nós vamos ter aí uma pequena revolução no PSDB, né? Mais uma, né? Porque o PSDB já teve um tranco muito forte no primeiro turno, que foi o desempenho bífio, quase humilhante, do Geraldo Alckmin, que acabou o primeiro turno com menos de 5% dos votos válidos, né? Ele teve 4,76% dos votos válidos. Então, se o Dória vence em São Paulo, ele se consolida como a principal liderança do partido e é uma liderança que não é bem vista dentro do próprio partido, né? O Dória, ele é, até, de certo modo, pela cúpula do Tucanato, ele é rejeitado, é visto com uma certa ojeriza, né? Pelo comportamento dele, pela forma como ele se fez aos trancos dentro do partido, né? Então, eu vislumbro aí uma perspectiva até de um certo derretimento do PSDB, não excluo a hipótese, confirmando-se essa preponderância do Dória aqui em São Paulo, não excluo a hipótese de nós termos aí muita gente saindo do PSDB, formação de novo partido, acho que vai ser uma pequena revolução ali dentro. Bom, Josias, aí em relação à campanha para a presidência da República, o clima foi candente, a truculência foi muito grande e, há pouco que eu conversava com o professor Cláudio Couto e ele lembrou a questão da intolerância, que também se expandiu. No seu entender, isso é devido ao perfil de personalidade dos candidatos ou a onda de insatisfação, seja pela crise econômica, pelo desemprego, pela agravação da situação no Brasil, ou seja pela disputa político-ideológica que nós vimos na polarização que se instalou. Eu acho, Maria Lídia, que nós estamos diante de uma eleição com um desfecho, seja qual for o desfecho, vencendo o Bolsonaro, como parece mais provável, ou mesmo na hipótese de vitória do Haddad, que hoje parece ser menos provável, nós temos um comportamento do eleitor que indica um sentimento muito forte anti-sistema. O eleitor foi às urnas nessa eleição de 2018 com a disposição de dar este recado, que está contra o sistema. Se você for analisar, o Bolsonaro, ele teve, em fevereiro de 2017, ele foi candidato à presidência da Câmara. E ele teve, nesta disputa pela presidência da Câmara, quatro votos. De 513 deputados, apenas quatro votaram nele. Ele era um zero à esquerda na Câmara. E foi este zero à esquerda que o eleitorado escolheu para polarizar, para ocupar o polo que antes era ocupado pelo PSDB nas disputas presidenciais, as seis sucessões presidenciais. Então, por aí, nós começamos a ver como foi essa eleição, como ela foi atípica. O eleitor está votando contra tudo e contra todos. E, mais do que um antipetismo, o que nós tivemos nessa eleição foi uma migração da centro-direita, que antes estava alojada sob o guarda-chuva do PSDB. Essa centro-direita, ela se deslocou para a extrema-direita e encontrou no Jair Bolsonaro o seu estuário. Ela ficou... E por que isso aconteceu? A meu ver, porque o PSDB, quando a Lava Jato alcançou o PSDB, o PSDB reagiu da mesma maneira que o PT. O Aécio Neves continuou no partido, disputou eleições em Minas Gerais, não foi candidato a senador porque não quis, mas disputou a eleição para deputado federal e se elegeu. Mesmo aqui em São Paulo, houve muitos problemas nessa área ética. O próprio Alckmin está respondendo aí, problema de caixa 2 da Odebrecht. Então, tudo isso deu ao PSDB uma aparência de sistema. E o eleitor fugiu disso também e escorou-se em Bolsonaro. E o que é que o Bolsonaro representa hoje nessa linha que nós estamos falando do antissistema? Ele é o destinatário de várias frustrações. A principal delas é essa do combate à corrupção, a segurança pública, os valores morais associados à família. E, por último, nós tivemos um fenômeno que é muito curioso, porque a Lava Jato, ela deu uma noção às pessoas de que a corrupção era endêmica. E quando a Lava Jato se associou à crise econômica, aí nós tivemos o eleitor raciocinando da seguinte maneira. Bom, se eu tenho problemas aqui, estão roubando lá no alto, os meus problemas decorrem desta roubalheira. Então, eu tenho problemas porque a roubalheira é muito grande. Então, houve uma lógica monetária, o eleitor aplicou uma lógica monetária à crise. E nós tivemos isso que nós estamos tendo, né? Que é uma eleição que nós vamos ter um candidato, aí vai para isso que vocês disseram. Nós vamos ter um candidato com a maioria do eleitorado contra ele. Ele vai se eleger com, sei lá, se considerando os votos válidos, com 47%, é possível que não alcance nem os 51%. Certo. Ele vai ter que se compor rapidamente. Ok, Josias, eu agradeço muito a sua participação aqui no Hora do Voto. Uma boa noite e até amanhã no Jornal da Gazeta. Até lá. Até.